Música Olá meus amigos, bem vindos ao canal Animal TV Eu vou mostrar para vocês um animal Que pouca gente conhece Ele ficou um pouquinho mais famoso Depois que apareceu no desenho Madagascar Na verdade esse bicho parece a mistura De alguns animais Um felino, um lêmure e uma doninha Ele tem realmente garras bem afiadas Como se fosse um felino A cauda bem comprida Parecendo de um lêmure E orelhas curtas e arredondadas Lembrando uma doninha Mas na verdade é um animal único Que só existe na ilha de Madagascar Seu nome é Fossa Vamos aprender um pouco mais sobre esse bicho Embora tenha algumas semelhanças adaptativas com os gatos A Fossa está intimamente relacionada com o mangusto e com a civeta Sua pelagem é curta e densa Geralmente de cor marrom avermelhada Com coloração dourada e ventre de cor clara As fossas vivem somente na ilha de Madagascar Na costa leste da África Oceano Índico Elas são os maiores carnívoros da ilha Pouco se sabe sobre esses animais Principalmente porque não existem muitas em cativeiro e na natureza Vivem em áreas com florestas densas e bem remotas As fossas intrigam os cientistas Desde a década de 1830 Mesmo sendo um animal relativamente grande Podendo pesar de 8 a 10 quilos As fossas são muito ágeis no alto das árvores Elas usam suas fortes e afiadas garras Para se locomover entre os galhos com muita velocidade Além das garras Suas articulações são bem flexíveis E muito adaptadas para escalar os troncos Elas sobem e descem das árvores com muita facilidade As fossas tem uma cauda muito longa Na verdade o comprimento da cauda É quase do mesmo comprimento do corpo do animal E por que uma cauda tão longa assim? Eles usam a cauda como contrabalanço Para que serve então? No alto das árvores as fossas são muito ágeis E usam essa cauda para se contrabalancear Ou seja, eles vão para um lado A cauda vai para o outro lado Assim ajuda no equilíbrio Já que são animais muito ágeis no alto das árvores O formato de sua cabeça lembra de um mangusto É relativamente mais longa do que de um gato Mas com um focinho largo e curto E com orelhas pequenas e arredondadas Seus olhos são castanhos e as pupilas verticais Em forma de fenda Seu comprimento é de 70 a 80 centímetros E sua cauda tem de 65 a 70 centímetros Os machos adultos pesam entre 6 a 8,5 kg E as fêmeas de 5,5 kg a 6,8 kg Os animais menores são encontrados ao norte e a leste de Madagascar Enquanto os maiores vivem ao sul e ao oeste Fossas muito grandes com peso até 20 kg foram relatadas Mas existem muitas dúvidas quanto a confiabilidade desses pesos Seus sentidos são bem apurados Tem um ótimo olfato, audição e visão Típicos de um caçador Tanto baixos como fêmeas Tem pelos marrom avermelhados Com o ventre mais claro Lembrando um puma pequeno Os jovens tem cor mais clara Ainda temos muitas coisas para descobrirmos sobre as fossas Até recentemente Acreditava-se que eram animais noturnos Porque eram muito difíceis de serem observadas na natureza Estudos recentes mostram que fossas dormem durante períodos do dia e da noite Elas dormem e caçam Alternando essas e outras atividades Uma fossa pode viajar até 26 km em um dia É um animal solitário Exceto durante a época de reprodução Assim como todos os animais carnívoros As fossas são excelentes caçadoras Capturam animais pequenos e de médio porte Desde peixes, pássaros, ratos Até porcos selvagens Mas a principal fonte de alimento das fossas São os lêmures Em toda a ilha de Madagascar O principal predador dos lêmures são as fossas Elas conseguem capturar Todas as espécies de lêmures existentes na ilha Os lêmures são animais bem rápidos nas árvores E para caçar, as fossas têm que ser mais ágeis e mais rápidas que eles A fossa é um caçador de emboscadas Usa suas patas dianteiras e garras para capturar sua presa Matando o animal rapidamente com seus afiados dentes Elas possuem glândulas localizadas no peito e sobre a base da cauda Que produzem um cheiro muito forte Para demarcarem seu território Elas esfregam essas glândulas em troncos e rochas Assim, quando outra fossa passar por esse local Saberá que a área tem dono Durante a época de reprodução Que vai de setembro a dezembro Os machos uivam frequentemente Tentando atrair uma fêmea Muitas vezes, diversos machos tentam conquistar uma mesma fêmea E é ela que escolhe o macho com que vai acasalar Para ter seus filhotes Para ter seus filhotes, a fêmea escolhe uma toca no chão da floresta Em fendas de rochas, cupinzeiros e em troncos de árvores Os filhotes de fossa são muito dependentes de sua mãe Nas primeiras semanas de vida Seus olhos começam a abrir E a coloração de sua pele começa a escurecer Quando tem cerca de duas a três semanas de idade Os filhotes se desenvolvem lentamente E não saem da toca por cerca de quatro a cinco meses Eles são dependentes de sua mãe por mais de oito meses Para chamar a atenção da mãe Os filhotes fazem um barulho estridente Parecendo um gemido Os jovens continuam se desenvolvendo até os dois anos de idade Atinge o período de reprodução com quatro anos de idade Entre os nativos de Madagascar Existem muitas lendas sobre as fossas Algumas pessoas dizem que são animais gananciosos e agressivos Que atacam as aldeias para roubar galinhas e leitões Outros escrevem que as fossas são animais que atacam crianças Que caminham sozinhas pela floresta Em outras regiões da ilha Dizem que o cheiro exalado pelas glândulas da fossa Pode matar pequenos animais Como as aves Outras lendas Dizem que as fossas Podem invadir as aldeias E roubar as crianças dentro das casas Inclusive os bebês dormindo durante a noite Outro mito É que as fossas possuem uma saliva poderosa Ela pode adormecer uma pessoa com uma lambida Colocando o indivíduo em transe profundo Uma vez adormecida A pessoa não consegue despertar Então a fossa o devora Como vimos São animais cercados de muitas lendas e mitos Muitas aldeias caçam e comem a carne das fossas Outras pessoas de maneira nenhuma Pois dizem que as fossas cavam o cemitério A procura de cadáveres Por isso é um animal contaminado A principal ameaça de extinção das fossas Está relacionada à destruição das florestas em Madagascar Hoje existem próximo de 2.500 animais na natureza E é isso aí meus amigos Gostaram das fossas? Que é animais diferentes e bem curiosos Não é verdade? Se você gostou deixe seu like e seus comentários E se inscreva aqui no canal Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades para vocês Tchau meus amigos Até mais Tchau Tchau